Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem na Santa Paz. Tô aqui pra mais um vídeo, gente. Olha, vocês sabem, eu fico quieta na minha, né, meditando. E daí o que que acontece? Vocês vão lá pro Instagram me atiçar, mandar gente pra eu resenhar. Aí eu venho aqui obedecer. Porque vocês dizem que gostam de mim, eu acredito, fico iludida. Aí venho aqui obedecer vocês. Então vamos lá, gente. Olha, a família de hoje é a família Jones, tá? Mas antes de mais nada, eu lembrei de uma coisa. Quem tiver aí com meu boneco voodoo, por favor, coloque meu boneco voodoo no ar condicionado, tá? Porque, gente, tá um calor, tá um calor. Eu tô sentindo assim uma quentura assim pelo corpo, sabe? Eu acho que é o climatério. É um calor que eu não sei explicar. Calou até na bacurinha. Mas, enfim, eu tô caminhando pra idade de ter esses calores, né? Mas hoje eu não vim falar da minha bacurinha. Eu vim falar de outra bacurinha. O Andy Jones, que agora é o Andy Dourado, né? E ela até explicou que ela não sabe dizer pras pessoas o motivo, né? Ainda. Aliás, não tem como dizer o motivo. Ainda não está preparada pra dizer porque ela mudou o Jones pra Dourado, né? Mas deixou no ar que talvez não estivesse bem no relacionamento. Enfim, deixou no ar, não falou claramente. E até hoje ela posta coisas como o casal. Só que também posta uma vida diferente nos status lá do Instagram. E eu quero até atribuir, colocar créditos aí pro canal Tretas USA, tá? Que eu dei uma olhadinha tanto no YouTube de vídeos deles falando dele, do Tretas USA, falando a respeito deles, né? Do casal. E tanto no Instagram também tem lá uma compilação dos stories, né? Dos status da Wendy, né? Aí tem várias coisas. Tem a parte que ela fala que não tem como explicar ainda o motivo que ela trocou, né? O sobrenome pro nome de solteira. E outras coisas, gente. Uma vida, assim, bem diferente da que ela mostrava quando ela abriu o canal, né? Que ela abriu um canal mostrando uma vida religiosa e tal. E daí mostrou lá o castelo que ela se casou, né? Em Salt Lake City. E daí, é... Tudo, né? Lindo e maravilhoso. Aquela vida de princesa. E agora tem até cigarrinho, né? Que a gente conhece como, né? Umas fumaçinhas ali que não fazem bem pra saúde. Enfim, lá é liberado, né? Aqui que não é. Ela tá lá, não tá aqui. Ela é daqui, né? Mas tá lá e... A fumaçinha rolou nos status lá do Instagram, junto com os amigos. Enfim, não tem nada que não tenha sido filmado e não esteja lá no Instagram do canal Tretas USA, tá, gente? Não tô falando uma coisa aqui inventada da minha cabeça, não. Uma coisa que ela mesmo postou aí pra geral. Enfim, uma Wendy totalmente diferente, né? Daquela lá de trás, recatada e do lar. Agora, ela tá precisando, gente, de fazer exame ginecológico. Por exemplo, aqui, olha, nessa foto aqui, eu quase pedi o Papa Nicolau da minha ginecologista. Porque deu pra enxergar o útero, sabe? E deu pra ver que tem, assim, uns dois dedinhos de gordurinha ali embaixo, né? Porque ela é, né, slim. Aí tem umas gordurinhas ali da... Do felfozinho, né? E daí tá marcado aqui na calcinha, eu olhei assim, e é o útero, né? Quase que eu pedi o bico de pato. Mas, enfim, né? É nessa vibe, assim, sabe? Ela peladona, o marido, parece que sente frio. Ele no clima americano, sentindo frio, assim, sempre bem agasalhado. E ela sempre bem peladona, assim, no clima daqui, né? Um no clima de lá, outro no clima daqui. E tá tudo certo. Inclusive, eu queria pegar até leve, né, nesse vídeo, por causa da religiosidade, né? Que ela mostrou no início do canal. Mas tem um vídeo lá que ela conseguiu atiçar a minha ira. Que foi o vídeo deles dois falando sobre a diferença do Brasil com os Estados Unidos. Um vídeo lá de trás, gente, deve ter uns três anos esse vídeo, tá? Aí vocês procurem lá, a diferença do Brasil com os Estados Unidos. Aí ela teve a audácia, né, de falar que o choque cultural, é... Falaram vários choques culturais, né? Mas um deles foi a respeito do papelzinho no banheiro. Porque lá o sistema de descarga é diferente. Então eles jogam o papel no vaso sanitário e pronto. Solução dos problemas deles, né? Porém, aqui, né, a gente tem a lixeira no banheiro. E ela disse o seguinte, que ela não consegue mais se ver, não consegue mais acostumar com uma vida dessas, né? De ter um banheiro com um cestinho de lixo fedorento. Aí ela atiçou a minha ira. Porque ela falou que os brasileiros têm banheiro fedorento por causa da cestinha de lixo. Eu não sei se o banheiro da casa dela era fedorento. Porque o daqui de casa não é. E com certeza a maioria dos brasileiros que limpam o banheiro não é. Tá bom? Aí eu queria falar pra ela o seguinte, Que aqui o sistema da descarga pode até não ser o mesmo. Mas nós temos produtinhos, tá? Nós temos produtos pro nosso banheiro não ficar fedorento. Tá bom? Aqui, ó. Pra você, tua entojada. E é isso, gente. Até a próxima, pessoal.